Dá uma olhada no telã. Quando eu vou escolher uma música, embora eu já deixo bem claro, eu não falo inglês fluentemente, apenas canto. Mas quando eu vou escolher uma música, eu traduzo ela pro português pra eu saber do que eu tô cantando, o que eu tô falando, pra onde eu vou mandar a mensagem. E quando eu traduzi essa música, eu descobri uma história de amor muito linda. É uma música que alegrou a minha adolescência, a minha juventude. Faz parte da história da minha vida. Música Maestro Música 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 A lie is one as beautiful as you And I still give none better To take a chance for never losing you But I've taught you understand Can you forgive me? I saw you walking by the other day I know that you saw me, you turned away And I was lost You see, I never loved no one as much as you I fool around, but tell me no Just who eats hungry in you And I still give none better So lie is one as beautiful as you Yes, so get undead To take a chance for never losing you But I thought to understand Can you forgive me? Yeah, I, 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 I I, 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 I Even Representatives Hi, I, I! It's true I took a long for granted all the long And try to explain the right and the wrong Just come down, no I cry But these that seem to help me carry on Now there is no chance to come back home I go smoke home So give none better To lie on a beautiful with you Yeah, so give none better So take a chance I'm ever losing you But I thought you'd understand Can you forgive me I love you I, 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 I love you I, 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 I Eu não devia ter mentido para alguém tão linda como você Eu não devia ter mentido para alguém tão linda como você